As doações agora não param de chegar. A história da dona Maria e do seu Ivo, contada na série de reportagens Temos Fome, sensibilizou muita gente. Sem ter o que comer, o casal pedia sobras de carne em açougues. Senta lá, põe outro no prato, né? Aí ele fala assim, ô minha velha, mas que vida custosa essa nossa? Eu falo, não, meu velho, tá bom demais. A geladeira antes vazia, agora está cheia de comida. No congelador não cabe mais nada. Para quem comia ossos, a realidade agora é outra. Essa semana todinha não precisou nem de eu descer saco de lixo para mexer, porque tem que ir agora. Então, graças a Deus, agora nós já temos nosso cafezinho para nós tomar, nós temos nosso pãozinho, carninha para pôr no prato. E olha a surpresa aí, o pessoal do projeto Mesa Brasil do Sesc chegou de caminhão para trazer mais doações para a dona Maria e o seu Ivo. A cabeça está doendo, o coração está doendo também, mas eu estou nas mãos daquele, né? Ele vai me ajudar. Mayara é gerente do projeto e assistiu a série de reportagens. Então, o Sesc Goiás, assistindo a reportagem da Record e sensibilizado com a questão da fome, através do programa de segurança alimentar, que é o Mesa Brasil, está distribuindo cestas básicas a essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Famílias exas que são atendidas por entidades sociais. Dá 50 cestas básicas doadas pelo projeto Mesa Brasil, 3 ficaram aqui na casa da dona Maria, as outras 47 vão para a sede de um projeto social que fica aqui perto. É o projeto Minha Oportunidade, Josué Lins é o coordenador do projeto. Essas cestas, elas são entregues a várias famílias que estão em situação parecida com a da dona Maria e do seu Ivo, né? Isso, a nossa prioridade hoje é atender as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. E vão ser atendidas 50 famílias, né? Vamos juntar mais um pouco lá dos alimentos que a gente tem, para atender o total de famílias atendidas de 15, 15 dias pelo projeto Minha Oportunidade. Outra família que também recebeu doações do Sesc foi a da Tayla. Na primeira vez que nós fomos à casa dela, os filhos não tinham praticamente nada para comer. Tem uma panela com arroz, já para o almoço e mais o que tem para almoçar? E a costela do frango. As doações começaram a chegar logo depois que a história foi mostrada. O Mesa Brasil também enviou alimentos para a família. Ontem no Tio Leite, hoje já tem, né? Obrigada a todos que me ajudaram, que contribuíram, me ajudaram, me deram cesta e tudo mais e tal. Então, reportagens como essa, elas vão ajudar o trabalho nosso, por exemplo, do Mesa Brasil, a conseguir mais doações e a beneficiar mais pessoas. O Mesa Brasil